É, campeões e campeões, campeonas e campeões. Ô, Nicolas, qual que era o feminino de campeã? É, campeã, né? Campeãs, ah. Bom, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Bloxfruit. Já deixa aquele like e dá aquela moral, porque hoje eu tô aqui com um menino desumilde. Que nem vocês carinhosamente apelidaram. O menor expressador de frutas. Eu? É. Eu não sou nada disso, não. Ué, você não quis a minha fênix? Falou mal dela? Falou que era um lixo? Muitas pessoas queriam ela. Eu não. Ninguém mandou me enganar. Bom, gente, mas é o seguinte. Hoje, cá estamos. E, velho, eu... Há um tempo atrás, eu tinha feito uma trollagem com o Nicolas. Fingindo que eu ia dar uma fênix pra ele. Só que eu dei a fênix do Paraguai, a fênix falsa, né? Que era uma falcon, né? Não deixava de ser um pássaro. E não deixava de estar escrito ali, bird ali. Mas tudo bem. E ontem, eu acabei pegando uma fênix. E eu acabei, tipo assim, presenteando o Nicolas. Mas o Nicolas, como ele tem, como ele não vai comer agora, ele falou... Tipo assim, ele quis me trollar de volta. Então, tipo assim, eu sei que teve muita gente que não assistiu o vídeo até o final. Então, gente, é muito importante que você assista o vídeo até o final. Mas o Nicolas, ele não comeu a fruta apenas por isso. Enfim, assiste o vídeo lá, que lá ele explica melhor o real motivo. Mas, Nicolas, lembra que você não quis a fruta? Eu peguei-a novamente e aguardei. E ela está guardada em meu inventário. Guardadinha. E aí? Guardadinha. Não. Ó, eu vi que a Laurinha, ela está online. E eu tinha prometido pra ela uma fruta. E eu sei que, tipo assim, eu acho que... Não sei, mas eu acho que a fênix é uma fruta que ela vai gostar bastante. Então, tipo assim, como ela tá voltando com o canalzinho dela lá, que ela tá postando... Eu tenho certeza que ela vai querer trazer como conteúdo despertar a fênix nova. Então, tipo assim, eu vou sortar a braba pra ela. E... Mas eu vou fazer uma pequena trollagenzinha. O que eu tenho aqui na mão? E? Tem uma pior? O quê? É Spike. Não, não. Não, eu vou falar pra ela que eu... Tipo assim, que... É a fênix. E daí, depois eu vou dar a fênix pra ela. Tipo assim, sei lá. Eu vou dar o Miguel Jones. Vamos ver se ela vai acreditar. Bom, eu acho que ela tá upando. E eu acho que ela tá upando até por aqui, viu? É, da última vez era na direita, lá embaixo. Agora eu não sei se faço a mesma ideia. Será que ela tá upando aqui? Ó, aqui não tá não. Deixa eu ver lá em cima. Lá em cima. É, tipo... Dá pra ver nos últimos daqui. Em 1925, não. Acho que ela não tá aqui não, hein? Ah, não. Ué. Será que ela já foi lá pra Ilha do Amendoim? Mas já? Aí, se for assim, a bicha tá rápida, hein? Ah, mas não foi. Não acredito. Nossa, será? Pera aí, vamos... Vamos lá, vou pegar o Nanabolt. Chegando. Cara, como ela tava 1.800 esses dias? Pois é, né? Pois é. E isso, hein? Nossa senhora. Tá abrindo o combo. Tô conseguindo fazer coisas absurdas aqui com a fênix, ó. Ó, já cheguei. E, ô, Nicolas, deixa eu te falar uma coisa. Oi. Você ficou sabendo da Gear 4, bagulho louco? Joy Boy? Gear 4? É isso? Não, Gear 5. Gear 5? É. A quinta marcha. Quinta marcha? A transformação do Luffy ou Zé Ruela? Ah, é porque eu não cheguei nessa parte do anime, não. É porque, ó, é porque o Luffy, ele aprende a segunda marcha, a terceira e a quarta que é aquele Snakeman. Não, na verdade eu acho que é agora de forma, enfim, eu sei que tem, acho que na quarta tem várias formas, não sei. Eu não vi, por isso que eu não posso falar com muita propriedade. Mas, ó, se a Laurinha tá aqui, ó, 2100... Ué, qual antes é aqui? Ué, se fosse era pra estar aqui, ó, Ilha do Amendoim. Qual que é o 2000 antes? 2000, deixa eu lembrar, deixa eu lembrar, deixa eu lembrar... É, não é naquela... Ué, não, aquela da dele já foi. Não, era pra ser... Ah, não é lá no... Esqueci o nome. O... Qual o nome do... O... Ai, o que dropa a bônus. Ah, é verdade. Electron. É verdade, nossa, eu já tava até trocando as bônus. Caramba, ainda tem essa... É verdade, saiu essa ilha antes, depois, né? Ah, Joãozinho, a memória aqui tá boa. Ah, faz tanto tempo que eu não... Na verdade, não faz tanto tempo que eu vou lá, não, né? Faz... Recentemente eu fui lá. É a vergonha... A vergonha dela profissão. A vergonha dela profissão. Bom, pelo menos a gente tá chegando aqui, tô chegando e... Nossa Senhora, ô, podia... Podia ter, tipo assim, já... Podia ter um teleporte pra todas as ilhas, né? Poderia, não sei por que ainda não fizeram. E em todos os mundos. Você pegou a Kabutia? Peguei. E ela é boa? É boazinha, porém eu não masterizei ela por completa não, só masterizei um ataque. Mas aí tu tá como atirador? Ó lá o mamão dela, Laura Maluf. Caramba, ela tá... Ela tá vinte e vinte e daqui a pouco, dois mil e vinte e dois. É, cadê, cadê? Chega lá, chega lá. Chega já no combo. Mano, ela tá dançando ali em cima, velho. Ô moça, desce daí. É, 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 é. Que isso? Que isso, senhor? É a dona da torre. Que isso, senhor? Posso saber o que tá fazendo aqui. Ai, ai, alguém me ajuda. Tropecei. Ajudou. Meu, eu queria entender porque a Laura tem a cara amarela, mano. Ela é um emoji. Ô, véi, mas pra mim eu não tenho a cara amarela. Ai, eu vou desinstalar esse jogo. Então tá, tchau. Tchau. Bom, mas, ô Lauritia, antes de tudo e mais do que nada... Caramba, você tá upando rápido, hein? Gostou, tô vinte e vinte. É, vinte e vinte é o ano, dois mil e vinte e dois do Velar. Ah, é. É, é isso aí. É, eu quis cantar uma música, mas é o contrário, enfim. É, como é que você tá? Tudo bem? Olha, tô bem, viu? Agora eu tô um pouco triste porque eu tava usando uns codiguinho. Acabou. Pra upar, né? Agora, assim, deu uma escassez, mas tô aqui, tô aqui. Já tô matando, agora eu tô matando um zumbizão aqui. É, se você for parar pra pensar daqui a pouco... Você pegou bones? Você tá com quantos bones? Como eu vejo? Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Tem como você ver aqui, ó. Hum. Vum, 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 vum. Capucha. Aqui, ó. Aqui? Você fala aqui, ó. Com esse cara aqui, ó. Ele pode te dar algumas coisas, ó. Deixa eu ver. Comprei, ó. Ganhei 214 fragmentos. Cadê? Ah, tá. E aí? Tem algum ossos? É, eu tenho 1.081 bones. Isso. Caramba, depois você usa isso aí, então... Surpresa aleatória. Comprar. Ah, ganhei dinheiro. É, não. Pode vir algumas coisas, mas enfim. Ô, Laurita, deixa eu te falar. Lembra que há um tempo atrás eu falei que eu ia ficar te devendo uma fruta? Lembro. Mas você já tinha me dado, né? Não, mas eu falei que eu ia te... Ah, não. Que eu ia trocar, né? É, que eu ia te dar uma cara e tal. Então, deixa eu te falar. Não vai precisar trocar, não. Por quê? Você sabe que fruta é essa aqui que eu tenho? Essa aí é a Fênix. Exatamente. Eu consegui uma dessa pra você. Ah, gente. O João Paulo, ele tá muito fofinho. Ah, eu achei que você ia falar que eu tava te zoando. Não, toda vez que você vem me dá fruta. Tô gostando. Você não ia gostar, Nicolas? Então. Eu ia, com certeza. Eu dei essa fruta pro Nicolas e ele não quis. Ah, por que, Nicolas? Ah, tem que ir lá ver meu vídeo. Tem que ir lá ver meu vídeo. Ah, tá. Mas, eu tô achando... Assim, tem uma frase que a minha avó sempre fala. Que é, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Da primeira vez... É, da segunda vez foi legal, frutas legais. E a terceira vez já, João Zones? Não, mas agora é a Fênix. E você vai gostar. Certeza? Aham, não precisa nem trocar. Então, ó, pra você, presente. Fênix. Espero que goste, que faça bom uso. E felicidades. Mas tá escrito fruta de gelo. Gelo? Deve ter bugado. Pra mim é a Fênix. Pra mim também. Eu vou comer. Mas pra que você vai comer? Vai ter bugado, só. Comi. É do gelo. Tem gelo aqui. É do gelo. Eu achei que ela não ia comer. Amor, eu queria essa fruta pra mim. Ah, sério? É, ó eu caído no chão. Triste. Não, não. Não, não. Ó, brincadeiras à parte, Laurinha. Vem cá, siga-me. Mas é essa que você quer me dar? Não, não, não. Eu só ia fazer uma brincadeirinha agora no começo. E você ia comer mesmo? Ah, eu não sei o que eu ia fazer com ela. Porque eu já tenho duas gelo, né? Mas, sei lá. Ó, é que é o seguinte. Mas calma, eu não tô entendendo. Essa é a fruta que você vai me dar? Não, não, não. Eu realmente vou te dar a Fênix. Ah, aham. Ih. A Laura tinha ficado? Eu também achei. Não, tô indo. Tá toda bugadona. É porque ela tá bem na beirinha. De vez em quando o gelo pega. Nossa senhora. Olha o gelo vindo. Olha o gelo. Tem hora que o gelo funciona, ó. Ó, ó, ó. Agora funcionou brabo. Fogo com gelo? Esse negócio não tá dando certo, não. É isso aqui. Vixe. Meu, pra mim o Nikos tá voando, sabia? Nem ele, não tá nem no barco. Não, tem hora que ele tá no barco, tem hora que ele tá voando. Eu também preciso. A Laura tá bugada pra mim. Ah, véi. Eu sou amarela pra vocês. É. Vambora, galera. É que você vale ouro. Mentira. Consegue subir, Laritia? Ó, a arzinha batendo. Usa o teleporte, ô doida. Que teleporte? Ai, letra R. Eu não lembrava. Esqueceu como é que joga o jogo. Ai, ai. O que eu fiz? Aperta a letra R. Teleporte, ó. Meu, meu, não teleporte. Eu tô... Eu acho que ela usou a trava. O que que foi, Laura? Olá. Olá. Falar o quê? Ela teleportou no mininho. Mano, ela não sabe o que que ela tá fazendo, não. Ah, galerinha. Tá, tá. Mas, ó, Laura, é como eu te falei. É real a fruta, só que, tipo assim... Você vai ter que... Ah, eu não sei se é real, não. Porque você tá... Não, não, não. É sério. A gente já me deu uma fruta errada. E agora você tá falando muito isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. In your face, tá? Aqui, ó. Sem pi... Ó. Direto. Vem, vem pra troca. Tô aqui dentro. Lá, Laurinha. Aqui dentro. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai lá. Ai! Vem. Senta logo! Ó, aqui, ó. Sem enrolação. Tá na mesa. Mentira. É verdade, tá aí. Você pode, ó. Você pode me dar só fruta. Tipo, é o pior que se você só me dá fruta cocô, é o problema que eu já tenho. Mas é que você não tem espaço. Tipo, tu teria que me dar uma quake. Você tem uma quake? Eu tenho... Terremoto, que é quake. Tenho. Agora, você precisaria dar outra... Uma outra de menor valor. Vai clicando no make que você não quer e vê se ela vem pra mim. Tá falando que você não tem espaço. Ô, João... Sim, não. Vai trocando. Vai escolhendo outras frutas. Não tem. Não deu nenhuma. Nenhuma? Você poderia pegar uma do seu baú, ficar com ela na mão. Aí você ficaria com o trem, na verdade, né? Ó, nenhuma vai. Então tá. Pera aí. Deixa eu fazer... Que fruta que você tem aí que você pode trocar comigo? Eu tenho magma, eu tenho a terremoto, a light, a areia. Você tem a ice? Tenho. Então eu acho que a ice deve dar. Vamos ver. Tocar isso na mão aqui. Vamos lá. Ó, coloquei. Coloca a terremoto e a ice. Aí, ó. Tá negócio feito pra você? Sim. Uhum. Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Wifi! Ué, cadê? Tá lá no seu inventário. Ah, ela vai pro baú. Que susto. Tinha que não tinha vida. Deixa eu ver se ela está aqui mesmo, meninos. Tá. E eu não vou comer agora não, né? Porque eu não sou ninguém. Não, não, não. Mostra aí pra eu mostrar que é verdade. Mostra aí. Não, eu não vou comer agora. Não, mas só pega ela. Depois você pode devolver no baú. Ah, sim, sim, sim. Como que eu faço pra pegar ela? É só clicar ela no que tá aí. Daí ela vai pra tua mão. Viu? Como não é mentira? É, dessa vez. Dessa vez você superou. Todas as minhas expectativas. Aqui é homem de palavra. Agora, né? Eu só quero ver quando vai ser minha hora de ganhar as coisas, né? Ai, tá vendo, gente? Eu sabia. De que coisa entrou. Não, não. Eu quero que, tipo assim, né? Eu já te dei a ice. Eu dou, eu dou, eu dou. Eu dou outra fênix. Tô. A Laura feia. É Spike? Não, eu tô falando, tipo assim. Não necessariamente que você vai tirar algo seu pra dar pra mim. Mas se um dia você pegar alguma coisa que você vai jogar fora, saiba que o Joãozinho aqui, né, aceita, né? Olha eu, olha eu. Vou jogar fora, vou jogar fora. Eu vou dar duas pra você. Tô morto. Ah. Bom, é isso, Laurinha. Faça bom proveito. Espero que goste da fruta. Família, falei que eu ia lançar a fruta pra Laura. Lancei. Espero que ela faça bom proveito. Se eu conseguir mais frutas, obviamente, eu vou sair aí de sobrevivendo pra rapaziada, ajudando. Enfim. Mas é isso. Deixa aquele like, se inscreve. Tamo junto. E tchau. E tchau.